Fala gente, boa tarde, aproveita essa live que eu estou fazendo agora, essa live comercial, chama todo mundo para assistir, compartilha no seu Facebook, porque essa live vai causar furor, é uma loucura, é um parceiro novo nas minhas lives comerciais, está aqui atrás a fachada dele, eu vou falar com detalhes, eu estou aqui em Santos, na Rodrigues Alves, você conhece a Avenida Rodrigues Alves, eu vou mostrar de um lado dela, esse lado aqui que está atrás de mim, lá na Rodrigues Alves, o pessoal que está indo lá para Conselheiro Neves, eu vou virar, e do outro lado, nesse outro lado aqui, o pessoal que vai lá para o Cais, lá para o Porto, bom, vou virar a câmera, só para mostrar para vocês onde eu estou localizado, presta atenção, aqui, Biga Oliveira, gestão automotiva, aproveita e entra no site dele, que é bigagestãoautomotiva.com.br, primeiro assim, o pessoal que trabalha no setor automotivo, nesse ramo de automóveis, conhece o Biga desse mercado há muitos anos, para você que não conhece, eu vou falar para você desse cara, que é um cara ousado para caramba, porque ele montou uma loja aqui em Santos, uma estrutura aqui na Baixada Santista, que é de invejar o tamanho da loja, eu vou mostrar um pouco dessa loja para vocês, vocês vão entender o porquê que eu estou empolgado aqui, que eu estou aqui assim, louco para entrar na loja e mostrar para vocês essa estrutura e o tamanho e os carros que tem lá dentro, para você ter uma ideia, você vai encontrar carros aqui, que cabem no bolso, por exemplo, de 30 a 400 mil reais, é verdade, aqui no Biga Oliveira você vai encontrar carros da Rodrigues Alves, hein, Rodrigues Alves número 250, carros que vão de 30 até 400 mil reais, inclusive carros blindados, e para você que tem aquele carro bacana, quer blindar, aqui também você vai ter uma condição diferenciada, vamos entrar na loja? É assim, mais uma vez eu vou pedir para você, compartilha esta live, leve essa informação para a galera, porque, ó, já entra daqui, olha o tapete aqui, ó, seja bem-vindo aqui no Biga, tá? Gente, dá uma olhadinha aí nesses carros, assim, como eu falei no início lá fora, o cara foi ousado, montou uma bela de uma estrutura que, ó, dá inveja a grandes marcas e lojas de São Paulo, deixa eu primeiro virar aqui, vou mostrar aqui o Biga, ó, ó o Biga aí, ó, e aí Biga? Beleza, meu querido? Seja bem-vindo. Me fala o seguinte, cara, que loja é essa? Que carros são esses? Maravilhosos. Eu estou mostrando aqui para uma geral, mas eu quero ir a fundo, mostrar um pouco da tua loja. Primeiro assim, me fala desse carro aqui, Biga. É um Mustang, é um GT500, esse carro é blindado, esse carro tem preparação, esse carro tem 800 cavalos. Cara, maravilhoso. É, tem muita coisa legal. Muito bacana, né? Eu gosto de trabalhar com o que é diferente. Sim, sim, sim. Eu tenho veículos com baixa quilometragem, óbvio que eu tenho sempre o que é comercial. Cara. Mas a ideia é trabalhar também com o que é diferente. Olha, só para ter uma ideia, eu já tive uma Tiguan e ela tinha 200 cavalos, eu já achava o carro um foguete, um avião. Você me falou que esse aqui tem o quê? 450 cavalos? É, esse é um GTI, esse carro tem preparação, trocou turbina, suspensão, roda. É diferente. É, é bem diferente. Bem diferente. Eu gosto de ter coisas legais e carros diferentes. Carros diferentes. É o que eu falei, jogo no início, carros que vão de 30 até 400 mil reais, atendendo todos os públicos. O importante é você vir, conhecer essa loja, essa estrutura. Vamos passear, vem cá, vem cá. Estão vendo? Tem aqui Mercedes, tem Audi. Deixa eu mostrar essa aqui, essa BMW aqui, ó. Essa BMW está bonitona. É uma X6, não? É uma X4, né? Olha só. É uma X4, 2016. Esse carro também, esse carro é blindado também. Tem 35 mil quilômetros. É a mais barata do Brasil. A mais barata do Brasil. Esse carro hoje eu peço 241 mil e 900 reais. Opa, olha aí, gente. Olha, já estamos dando um preço aqui para vocês. O carro é maravilhoso. Ao lado dele tem outro que também dispensa apresentações. Me fala dele, hein? Esse é um Jaguar XKR. Esse carro é 2008. Que isso. Tem 28 mil quilômetros. Nossa. Esse carro também é um carro que você não vai encontrar no mercado. Com uma quilometragem tão baixa, é um veículo super interessante, 510 cavalos. É um brinquedo realmente legal. Vocês estão entendendo, né? Ela está ali, ó. Biga Oliveira. Gestão Automotiva. É uma loja diferente. Onde você encontra carros como esse aqui, diferentes. Esse é um Porsche Panamera blindado também. Esse é uma versão seis cilindros. Que é um carro super econômico. É um brinquedo também muito legal. Esse carro tem 40 mil quilômetros. É 2011. Maravilha. Tem um amigo meu que tem um Panamera. Ele mora em São Paulo. É fantástico. Fala pra mim desse aqui. É a SW4. Essa é uma SW4 2016. Tem 24 mil quilômetros. Diesel. Também preço... Uma das mais baratas do Brasil. Carro com quilometragem baixíssimo. Aqui o pessoal que está assistindo na live. Não só o pessoal da Baixada Santista, mas de repente interior de São Paulo. Grande ABC. O pessoal do Litoral Norte. O que tem um carro bacana fala. Preciso blindar o meu carro. Mas não quer pegar a serra. Aqui em Santos, através do Biga Oliveira, consegue. Consegue. Nós temos uma parceria muito forte com a blindadora de São Paulo. E hoje eu blindo o carro zero, usado. O que precisar a gente faz a blindagem. É só ligar pra gente aqui que a gente passa. Legal. Olha esse brinquedo aqui. Fala pra mim. Esse é um Panam. Tem mil quilômetros. É 2015. Também é um brinquedo super diferente. Eu trabalho com moto customizada. A gente gosta de... Fantástico. Volto a te falar. Gosto de coisas diferentes. Harley Davidson aqui, ó. Fala pra mim. O que é isso? Essa é uma Fatboy 2008. Toda customizada. Essa é moto de filme, pô. É. É muito legal. Sacanagem. Olha aqui. Tem uma Yamaha aqui também, ó. Inclusive, olha isso. É uma edição Fiat, que é uma moto assinada. É uma edição limitada. Essa moto tem mais de R$ 50 mil em acessórios. Maravilhoso. A BMW do lado dela aqui, ó. GBS 2008, 28 mil quilômetros. Também baixíssima quilometragem do ano. Caraca. Olha, vem cá, vem cá. Eu tô vendo aqui. Vamos, vamos. Só pra não ficar muito longo. Gente, vem cá, biga. Eu quero mostrar. Tem BMW aqui também. Tá bonito pra caramba. Nossa, esse carro é assim, bonito e imponente. Esse é um 528, série 5. Olha isso. 46 mil quilômetros. Linda. Nossa, é novo. O carro tá impecável. E assim, é o que eu falei lá fora. Tem carro pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Assim, com certeza você vai ficar maravilhado vindo aqui conhecer esse estoque. Eu quero chegar aqui no Jeep, aqui. Que isso, cara? Esse é um wheelie de 1972. Não. 4x4. Esse carro tá à venda? Tá à venda. Tá à venda? Claro. Ah, não. Tá à venda. O Regis, o Regis, amigo meu lá em Guarujá, ele tem uma oficina gigantesca. Ele faz também com customização e tal. Legal. Ele vai ficar maluco quando ele vê esse filme aqui. Esse é um brinquedo super diferente também. É um wheeliezão CJ5, que é o tipo de carro que seria. Maravilhoso. Esse carro também tem, sei lá, 30 mil de acessórios. Tem muita coisa. Legal, né? É um belo carro. Gente, ó, eu mostrei um pouco pra vocês, mas tem tanta coisa. Tem tanto carro bacana aqui. Tem aqui o Sportage, é isso? Ó, Sportage. 2017. 2017 esse carro aqui? É, tem 24 mil quilômetros. É um modelo LX, super legal também. Tá novo o carro. Ó, outra BMW aqui também, ó. A X3. Gente, tem Mercedes. Enfim, vem aqui, eu quero falar pra vocês, não só essa loja, uma loja diferenciada que é o Big Oliveira, como eu falei pra vocês no início dessa live, lá fora, na fachada deles. O Big já tá no mercado automotivo há muitos anos. Pessoal da área que trabalha com carro sabe que o Big já trabalha com isso há muito tempo. Pra você que tá vendo essa live agora, que é uma novidade, fala que esse cara, pois é, gente, é um maluco aí que abriu uma loja diferente, né? Literalmente diferente, que faz inveja a muitas lojas, grandes marcas de São Paulo e está aqui em Santos à nossa disposição. Por que que eu tô voltando pra cá? Que eu quero falar de uma ação que eu acho fantástica, que é essa ação aqui, a campanha do agasalho. É isso aí. Nós entramos com o pessoal do mundo off-road, do comando off-road da Baixada Santista. Tem outros lojistas também participando, o Brancalhão. Tô vendo ali o Daniel, o Brancalhão, o Christian, o meu charada da BM lá, o Davi também. Ah, não, aqui da Power, da Power Motorhead ali, da Conselheiro, né? É isso aí. Show, show, show. O pessoal tá engajado aí, a gente tá com essa campanha pra conseguir agasalho. Ela vai até dia 1º de julho. É isso aí. A ideia, quem quiser, aqui é um dos pontos de arrecadação. Nós fizemos café da manhã no sábado agora. Arrecadamos muita coisa. Precisamos de ajuda. Quem puder, passa aqui, vem tomar um café, traz um agasalho que tem muita gente precisando. Eu vou voltar aqui a câmera rapidinho pra nós, só pra mostrar o Big e voltar, porque eu mostrei os carros todos. Eu vou tirar, vem aqui. Eu sei que você tem página na internet também, no Facebook também tem. Instagram, Facebook, Big Oliveira, gestão automotiva. Eu tô na Rodrigues Alves, número 250. Isso aí. Eu tô esperando todo mundo. Vem conhecer a loja, tomar um café comigo. Venham, venham. Vocês vão gostar. Venham que a loja é fantástica, sem compromisso. Vem namorar, vem conhecer. Você vai se surpreender e vai ver que tá muito mais próximo do que você imagina. Realizar o sonho de ter uma máquina como essa, como essas que estão aqui, né? Outra, se você quiser blindar o seu carro, conversa com ele que ele tem o canal pra você realizar isso, né? E participe da campanha do agasalho, que aquele agasalho que você não tá usando mais, de repente surradinho, velhinho e tal, mas esteja em bom estado, traz aqui, que vai ajudar uma pessoa que tá passando freio na rua, que o Fui já chegou. Já chegou. É que nós estamos aqui dentro de casalho. É verdade. Eu já tirei o meu agora só pra fazer, porque eu fiquei calor aqui. Cara, essa aqui é a primeira, mas semana que vem eu vou estar aqui também, eu vou mostrar aqui, falar um pouco mais, de repente a gente entra num carro, quem sabe a gente pega uma panameira, sei lá, dá um voto num carro, aí é uma loucura. Mas é assim, ó, Biga Oliveira, tá dado o recado, compartilha essa live com a galera do seu Face, leva essa loucura pro pessoal que você vai falar, ó, que é isso? É São Paulo? Rio de Janeiro? Não, é aqui em Santos, na Rodrigues Alves, 150, Biga Oliveira. Obrigado. Aguardando todo mundo. Venham pra cá e façam bons negócios.